Polícia prende apontado como um dos líderes do Castelar, Belford Roxo, um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo, foi preso, nesta sexta-feira, o suspeito, conhecido como Ligeirinho, foi encontrado por policiais na rua Batista Mutinha, no bairro São Vicente, no mesmo município da Baixada Fluminense. O suspeito é conhecido por ostentar armas e seu estilo de vida nas redes sociais. A ação foi feita por entre policiais militares do 39º BPM, Belford Roxo, em parceria com os agentes da Polícia Civil da 54ª DP, Belford Roxo, contra ele, haviam mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ocorrência ainda está em andamento, os criminosos conseguiram fugir antes da chegada da PM, segundo testemunhas, mais de 50 tiros foram trocados na ação, fonte do texto, odiaig.com.br.